Câmbio. Olá, tudo bem? Eu falo com o Lucas? Isso. Perfeito. Nós recebemos seu currículo há alguns meses e vai abrir uma vaga que seu perfil se encaixaria perfeitamente. O senhor estaria interessado? Claro, claro. Estaria sim. Ah, que bom. Qual que seria a vaga? Analista de logística. No seu currículo diz que o senhor já tem bastante experiência. Sim, inclusive essa é a função que eu atualmente exerço. Eu posso perguntar para qual empresa que é? Claro, é para edlog e transportes. Regina? Desculpe, senhor. Acho que foi um engano. Tenha uma ótima tarde. Engano? Regina? Volta aqui, Regina. Você foi, meu login.